Olá, meu nome é Lúcio Maranhão, sou médico oftalmologista aqui do HOPE e gostaria de convidar os amigos, os oftalmologistas, para o nosso primeiro curso de imersão e transplante endotelial a ser realizado dia 27 e 28 de abril, em que focaremos tanto na técnica do DSEC quanto no DIMAC. Serão divididos em dois dias, o primeiro dia com discussão de casos, discussão das técnicas, passagem das dicas e no final, um treinamento prático com et-leve, com córneas humanas e no segundo dia vão poder acompanhar as cirurgias ao vivo. Acho que vai ser um momento muito bacana, de troca de experiências e para quem tiver interesse de fazer inscrição, segue o link aqui abaixo. Muito obrigado e até lá!